Presidente da Autoridade do Município Bobonaro, Zéferino Soares dos Santos, Atete, tinha ainda não produção de agricultura e rebobonar o menos, impacta o Rússio e Bailoronaruk na irrigação durante a AAT. Quando a irrigação AAT do Zéferino não tinha parte, já tinha o governo central, mas agora se deu a resposta. Administrador não afirma impasse político durante a TINANTOLO, que o município refere agora se deu o apoio para o Rússio e o governo central e o apoio a infraestrutura e o setor da agricultura. A condição boa, mas precisa o governo de atenção. Por exemplo, o assunto é irrigação. Então, a malena é irrigação boa, a malena 1 ou a malena 2. A malena 1 é a reabilitação e a tina hiragliuba, o apoio a rússio e aica. E agora não é a condição daquela, mas precisa manutenção boa. Agora, a malena 2 é a reabilitação, nem dá a lei. E da Nêmaga, sem dificuldade boa, a agricultura estira e a irrigação Maliana 2. Maliana 2, na área da coberta Rússia B e da Nêmaga, quase 1.500 hectares. E ainda não, também na DIAG, Maliana 2 quase na produção, menos de 30%. Se você consegue ralar, a Nêmaga consegue ralar quase até 30%. Também a irrigação na DIAG e também na DIAG. Políticamente, a minha plano sempre é a prioridade e o assunto será a Nêmaga. Mas bem, a Nêmaga, desde 2006, eu assumi o cargo, a minha plano de desenvolvimento municipal, em geral, nós, e o assunto da agricultura não é tão, já estamos, já tem infraestruturas, lhe 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 irrigações, nós, infraestruturas para os servidores do Estado, o edifício não é ser a serviço lá. Desde 2006 agora, estamos politicamente, e tem a governativa, lá no DIAG, a minha cidade tem apoio máximo e o assunto será a Nêmaga e a agricultura. A gente tem apoio, a minha cidade tem apoio máximo e o governo tem apoio máximo e o governo tem apoio máximo e o governo tem apoio máximo. A gente tem apoio máximo e o governo tem apoio máximo e o governo tem apoio máximo e o governo tem apoio máximo. Mas bem, a produção agrícola precisa completar facilidades e infraestruturas. Bobonaro Roriuluk, idêntico ao setor agrícola, lhe lhe o fos, rai, mas bem, é tempo agora. Comidade Bobonaro Barak Makso Safale Fos, Rucinação Vizino, Indonésia. Ferri Soares, Zemen. 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 A CIDADE NO BRASIL